Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui de volta para Clash Royale Pra continuar abrindo aqui alguns baús Na conta dos meus inscritos E dessa vez foi o Ryan Grande salve pra você, molecote Ele que já tinha entrado em contato um tempo atrás Aí acabou abrindo, né? Porque quando você fica com os baús aqui, você fala Mano, preciso abrir esse bagulho E ele tem, galera, nada mais, nada menos Que essa bagatela aqui de baús Então fala, pô, mas Só isso? Não, galera, ele tem aqui o lendário Temos o baú Super mágico Temos aqui o baú do clã Temos também o baú do O baú do desafio da bruxa sombria Que ele terminou com, mano, na moral 11, velho Será que ele ficou puto, galera? Se ele terminar com 11, mano É foda, é foda E também Aqui da... De um torneio que eu acho que é da... De que torneio que é esse aqui? Sei lá, só sei que um monte de youtuber postou esse bagulho aqui Não sei de que torneio que é, não Mas enfim Ele ficou aqui na décima posição com 150 cartas nesse baú Mano, seria muito engraçado Vocês já pararam pra pensar se a gente ganhasse um... Uma bruxa sombria nesse baú Do desafio da bruxa sombria, molecada Meu Deus, ia ser muito foda Então partiu Vamos começar aqui sem mais enrolação Vamos começar aqui abrindo de graça Mais um de graça Ok, de graça nunca tem nada, né galera? Vamos abrir aqui o baú de ouro Também nunca vem nada Beleza Mais um baú de ouro aqui que nunca vem nada Beleza Agora a gente vai pra qual? Vamos para o baú da coroa Vamos começar aqui o baú da coroa 651 de ouro 3 gemas 19 goblins lanceiros Golem de gelo Mago E pra fechar Esqueletos Vamos fazer o seguinte agora Vamos abrir o baú do... Dessa parada aqui que eu esqueci o nome Que provavelmente não sei se vai vir alguma coisa boa, galera Faz tanto tempo que eu não jogo torneio Não sei nem se tem coisa boa aqui 14 Bombardeiro 16 morteiros 21 canhões 1 golem Cavaleiro E 15 magos Viu? Eu falei pra vocês Nunca vem nada de bom nessas paradas aqui não Não... 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 Não valeu a pena não Agora vamos abrir o baú do clã Vamos lá Abre o baú do clã dele aqui 1620 de ouro 2 torres de inferno 38 teslas 70 goblins 131 bárbaros 25 torres de bombas Galera Galera Eu não sei Se eu vou ser trollado Porque eu já esqueci as cartas que vieram Porque eu abri muito rápido Mas eu não sei se já bateu a quantidade de... É... É... De carta rara e carta comum, mano Será que vai vir lendária? Será que vai vir lendária? Sabe por que que eu fiz essa cara, mano? Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Ele tirou o dragão... Mano, o dragão infernal Tá bom, tá valendo, né? Tá valendo É bom, é bom, bom, bom Mas é porque... Tá vendendo na loja dele, cara Então, né? Ah, mas enfim, mano Foi de graça, tá valendo, né? Que nem diz minha mãe De graça tem injeção na testa Só que não Vamos começar abrindo o baú lendário Não, vamos abrir o baú super mágico Vamos abrir o baú super mágico Vamos lá Baú super mágico na tela 5.166 mil de ouro 16 corredores 36 golems de gelo 5 esqueletos gigantes Mano, quando vem assim É lendária, filho É lendária Eu vou usar meus poderes aqui Pra descobrir o que vai vir Ó, calma aí Princesa, mano Vai vir princesa Ó Ó Ah Foi quase, mano Foi quase, foi quase Quase que ganhamos a princesa Foi parecido Só que não, né? Ganhamos, desbloqueamos aqui a bandida Para o grande Ryan É nóis, moleque Ótimo Mais uma lendária, hein? Segunda lendária a seguir, hein? Vamos para... Não, não vamos para a terceira lendária em seguida, não Vamos Vamos para esse baú aqui Vamos abrir esse baú Porque a gente sabe que no último vai vir lendária certamente Então vamos... Mano, na moral Bicho, se vier Se vier a bruxa sombria Nesse baú da bruxa sombria Mano, na moral Vai ficar muito da hora, velho Por favor, jogo Nunca te pedi nada, velho Vinte e duas arqueiras Trinta e nove gigante real Quarenta e sete ordens de servos Cento e quatro zaps Dezinhave golas de gelo Vinte e quatro cabanas de barbro Mano, faz tempo que eu não tiro lendária nesses baús, galera De grande desafio e tal Não sei se a Supercell mudou alguma coisa Mas eu pelo menos estou sentindo que deu uma diminuída brusca Antigamente, porra, era muito mais fácil Não sei, comenta vocês aí Se vocês acham também que deu uma diminuída E vamos para o último baú deste vídeo Que é o grande baú lendário Será que tiraremos a criança tão esperada? Moleque Deixa eu pôr a mão aqui para sentir o que está vindo Está com gostinho de morcego Com ketchup, molecada Será que vai vir bucha sombria? Vem, moleque Vem, moleque Um tronco, mano Mano, 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 mano Um tronco não, velho Um tronco não, mano Poxa, Ryan Pô, mas dei sorte para ele, galera Tirei uma lendária no baú do clã E tirei uma lendária no baú super mágico para ele, mano Está valendo, né? Bom, galera, então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou, deixe o seu like Se inscreva no canal Lembrando, o canal de lives lá na twitch.tv Barra canal VGames Está o primeiro link aí na descrição Acessa lá, deixa seu follow E é nóis Tamo junto E é nóis